Eu vou buscar ela lá embaixo, tá né? Jaca bitela, bonita, hein? Só a família que mora aqui, só os irmãos. O irmão... Ah, vou ter que chamar o guincho pra tirar essa jaca daqui, ué aí. Tio do céu! Rio de Janeiro, levando uns peixes aqui, ó. Ó, tamba. A soja tá saindo. Ah, sim. Isso aí não é um balde, é uma panela. Olha essa, não é isso, pode dar pra o guincho, ué, calinha, e onde você pega esse mato? Vai, busca o sabão. Esfrega até limpar. A pitada é da mãe da Mayra. Ela vai ficar brava que o irmão se quer. Saiu, irmão, saiu? Aí, pessoal, não suja. Não faça isso. É a mesma coisa de falar, faça, pode fazer. Paixão, o que você tem de gostoso aí pra nós? Peixe, o que você vai fazer com esse peixe aí? Olha lá. Pô, minha gatinha, paixão. Aí, paixão, ela dá até um sorriso. Dá um saco. Meus amigos, tudo certo com vocês? Tudo, rapaz. E feliz, né, galera? Tem o que interesse. Olha, família Tilapia, minha vida aí reunida. Mais um capítulo da novela. O episódio novo de hoje. O nosso novo integrante, a nossa nova integrante já recebeu o nome. É a dona galinha... Filó. A galinha Filó, pessoal. Esse é o nome que ela vai ser chamada a partir de agora. Colocamos no último vídeo. Obrigado aí pra galera que mandou aquela força, que deu opinião, que foi lá dar o seu voto e escolheu o nome da nossa galinha. De galinha Filó, pessoal. O nome dela aí, ó. Galinha Filó. É isso aí, meus queridos. Tem bastante coisa no vídeo de hoje pra mostrar pra vocês, tá? Acompanha aí. Hoje nós vamos buscar uma bela de uma jaca lá no sítio do tio da Mayra. Ele prometeu uma jaquinha pra soltar uma jaca bonita. Nós vamos lá buscar, tá? A gente vai fazer comida no Biogás. Nós vamos fazer umas entregas de produto pra alguns clientes. Então vamos até a cooperativa buscar e atualizar o preço dos insumos para produzir a sua própria ração. Soja, fubá e calcário. Acompanha e espere que vocês gostem. O tempo de Deus não é o mesmo tempo do ser humano. Deus é do impossível. Sugestão de mensagem do amigo Hulk, suas filhas Nicole e Isadora, aqui da cidade de Taboão da Serra. Muito obrigado, família. Deus abençoe a todos. Vocês, meus queridos, mandam pra gente a sua sugestão. Estamos transmitindo duas sugestões por vídeo. Não esqueça do seu. Não, é a sua cidade. É isso aí, meus queridos. Acompanha a nossa rotina. Esperem que vocês gostem. Vem com a família de te lavar. Que folha é essa, Manuela? Isso pode dar pro bicho. Vai matar a menina. E onde você pegou esse mato? Aqui. Esses mato aí? Meu Deus do céu, vai matar a galinha. Mata não, que ela tá comendo deve ser saboroso. Meu Deus. Né, Filó? Pronto. Ixi, Manuela, acho que já fez mal pra Filó esse negocinho. Manuela, esses mato dúvidas que você tá dando. Não, você tá com sede. Tá com sede? Cuidado, Helena, que ela bica a sua cara, filha. Não coloca o rosto muito em cima, amor. Ela te bica. Eita! Caiu. Caiu. Vamos, vamos, vamos trabalhar, vai. Acabei de desentupir a água aqui do lago, pessoal, que vem lá de cima do japonês do meu vizinho e vem por mangueira. A água tava muito fraca. Eu acabei de desentupir. E olha pra vazão que a gente conseguiu aumentar, tal. Essa aqui é a água que vem de renovação lá do lago do meu vizinho. Beleza? Então, usei uma mangueira pra gente conseguir desentupir, tá? Então, aumentou bem o nível, a vazão dos dois lagos. Ficou bem melhor, tá? Agora, galera, a gente tá na parte da tarde, aí, iniciando a parte da tarde, a gente molha a horta duas a três vezes ao dia, tá? A Mayra tá fazendo essa molhada agora do meio-dia, tá, pessoal? Do meio-dia depende, né? Pode ser onze horas, pode ser uma hora, pode ser duas horas da tarde, mas quando tá quente desse jeito aqui, você tem que molhar pelo menos umas três vezes a sua horta pra não judiar, tá? Então, a gente tá molhando ela. A Mayra já molhou aqui a alfaça. A gente joga, né, Paxião? Mais ou menos uns três regador, né, por canteiro, né? Uns três regador por canteiro, pessoal, pra ficar 100%. Tá sol, tá quente? Não faz mal, pessoal. Pode molhar, que não faz mal, tá? O importante é você não deixar faltar água pra sua horta, tá? Aqui a gente molha umas três vezes ao dia. Essa semana aí, provavelmente, a gente já vai vir fazer a aplicação de biofertilizante, né? Porque já tem uma semana que a gente plantou, amor? Tem mais. Hoje a semana, né? Então, já dá pra gente fazer a primeira aplicação do biofertilizante, tá, galera? Então, ó, não judia você molhar da planta debaixo do sol. O importante é que você mole ele, não deixe falhar, né, Mayra? Não deixe falhar. Se você não molhar de manhã, não faça a besteira de vir molhar no meio do dia. Se você molhar no meio do dia e não ter molhado de manhã, você vai matar as suas plantas. Porque a terra tá sequinha por cima, mas embaixo aqui, pessoal, pra vocês verem, ó, pra vocês terem noção. Olha embaixo aqui, ó, como que ela tá molhada, tá, ó? Ó, pra você ver, tá vendo? Seca por cima, mas embaixo ela tá encharcadinha, tá vendo? Olha a diferença, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá, então o que acontece? Se você não deu a molhada de manhã, a irrigada da parte da manhã, não adianta irrigar na parte da tarde. Você sabe fazer almoço, né, Paixão? É. Fazer um peixinho pra nós comer, né? Um peixinho cozido, galera, acompanha aí. Um peixinho cozido. Isso, e na parte da tarde nós vamos lá no sítio do pai da Mayra mostrar pra vocês lá algumas coisas e buscar a jaca que a gente ganhou do tio. Beleza? É isso aí, pessoal. É, já morreu, vou ter que mudar. De jeito não, tem escolha não. É isso aí, galera. Não deu nada isso aqui, não tem jeito, ó. Deram um jeito de conseguir entrar aqui, as danadas, ó. Olha aí. Tem que ter cuidado, tá, pessoal? Tinha duas, saiu uma? Uma saiu? Olha aí, pessoal. Tá vendo? A gente fecha, mas sempre tem um lugarzinho que eles arranjam pra conseguir entrar. Olha aí, ó. São as danadas rolinhas. Ó, estão aqui as duas, achou? Uma do lado da outra. Deixa eu abrir a porta pra ela sair. Ai, menina, nada, sai. Sai, você também. Vai. Vai. Sai, ó. Ai. Qualquer frestinha elas entram. Um lugarzinho assim, ó. Mesmo que eu deixei bem fechadinho, ó. Mas ela acaba achando um lugarzinho pra entrar. Essas rolinhas são danadas, danadas. Fazer comida, Baixão? Isso aí, galera. Você vai buscar o quê? Vai buscar o peixe? Tá bom. É, eu tô juntando aqui 600 ovos, tá? Encomenda que a gente tem pra entregar. Esse nosso cliente, praticamente toda semana, ele pega, tá? Encomendando 600 ovos com a gente. E eu tô juntando que eu vou aproveitar que eu vou lá perto e eu já levo pra ele meio do caminho, né, galera? Meio do caminho. Quando as coisas batem certinho assim, a gente não cobre entrega nada, né? Eu já tô indo lá perto e ele retira comigo perto lá, tá? Vou juntar aqui 600 ovos. Beleza? Vamos ver se a gente consegue juntar esses 600 ovos aqui. A gente vai entregar pra eles hoje. Hoje, a gente também tem encomenda de ovos galados, tá? Tem 60 ovos galados também lá em Vargem Grande. A gente vai aproveitar que vai perto e a gente vai deixar lá pro cliente também. Tá bom. Beleza? A gente não deixa faltar, ó. Ó, as meninas comendo, galera, ó. A gente não deixa faltar a comida, beleza? A comida sempre à vontade, nossa fabricação própria. Vita Gold, dia sim, dia não, no máximo aí, dois, três dias. Não falhou? O resultado é esse aí, pessoal, ó. Não falhou? O resultado é postura boa. Olha aqui, ó. Olha pra isso, ó. Aqui não é um dia só, não, tá? Eu sei que alguém vai falar com certeza. Tá, pessoal? Nossa média de postura aqui caiu um pouquinho, né, depois do gambá. Tá, tá, uma média de 39 ovos, 40 ovos por dia. Era uma média de 43, 45. Caiu um pouquinho, mas ainda tá satisfatório, tá? Ainda tá satisfatório. A gente tá na luta aí pra melhorar, tá? Mas é isso, galera. Comida à vontade. Vita Gold, dia sim, dia não. Higiene. Legal ali, sem estresse pro bicho. A postura vem, que é uma beleza. E o resultado é isso aí, ó. Beleza? 5 reais ovos pra consumo. Isso aí. Vamos lá, que o Paixão vai fazer comida, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o mais importante, que é o rango, pessoal. Não pode faltar aqui no Tilapia Minha Vida. Feito com o nosso biogás. Claro, a bolsa tá cheia, o Paixão tá vindo ali, ó. Com um negócio bom pra preparar pra nós aí. E aí, Paixão. Paixão, o que você tem de gostoso aí pra nós? Peixe. Peixe. O que você vai fazer com esse peixe aí? Um peixe cozido, uma muqueca. Eita, coisa boa, hein? Feita no biogás, galera. Olha pra isso aqui. Já tá tudo temperado, tudo misturado no jeito. O que você colocou aí? Fala pra galera. Alho, cebola, tomate, coentro, sazon, orégano, sal e colorau. Eita, será que vai sobrar alguma coisa? Vai nada. É, galera. Vamos lá preparar ali o rango. O Paixão vai fazer um peixinho pra nós hoje no biogás aí. Beleza? Tá aberto lá, amor? Eita, calma aí, esqueci. Pra já, galera. Segurança sempre, tá? Aqui tem biodigestor em casa. Abre os registros só na hora de usar, tá? Não deixe os registros abertos aí, porque é perigosíssimo, galera. É perigosíssimo ficar escapando gás aí. Aqui que a gente recebe muita visita, né, Mayra? A gente recebe muita visita. Chega um fumante aí, né? Chega um fumante aí, pessoal. E fica ali do lado, tá escapando gás. Beleza? Mas isso aí, galera. Tem erro não. Biogás. Foi? Cuidado que tá com pressão, amor. O cabelo. Olha. Falando pra você, cuidado. Aí, galera, ó. Volta a mão, amor. Cuidado. Aí, mostra aqui. Olha pra isso aqui que o Paixão tá preparando pra nós. Eita, coisa linda, pessoal. Bom demais. Um peixinho. Quando estiver pronto, vou mostrar pra vocês aí que vai estar top demais esse peixe. Paixão é uma cozinheira de mão cheia. Vai ficar bom esse trem? Vai. Vai sobrar nem as espinhas pra não falar que vai sobrar osso. É isso aí. Vamos continuar, galera. Tem bastante coisinha. Vamos ver como a gente vai encaixando no decorrer do dia aí o nosso serviço. Certo, Paixão? É isso aí, galera. Ó, uma horinha e meia de gás ali, ó. Uma horinha e meia. Tranquilo, tranquilo aí. Dá pra fazer aquela refeição boa. Ainda sobra gás. Bom demais. Acabei de contar as centilápias aqui pra entrega. As centilápias do Nilo. Botar oxigênio nela aqui agora. Dona Mayra tá ali com o peixe quase pronto. A fome dela tá tão apertada que ela falou que eu vou não sair do lado da panela dessa vez. E aí, tá mais ou menos? Tá quase. Tá quase? Aí, galera. Metei o oxigênio aqui nesse peixe. Beleza? Cadê? Eita, é bom. Olha. O cheirinho é um... O cheiro não tem pra ninguém. É isso aí, galera. Vamos embalar esses peixes aqui. Beleza? Dá um oxigênio pra mandar por transporte aí que aí vai tranquilo. Posso usar, amor? O oxigênio te atrapalha em fazer comida? Pode usar? Pode usar. Eu gosto sempre de dar essa oxigenada extra na água e antes de enviar pros clientes, antes de embalar. Porque aí ele aguenta por mais tempo, tá, pessoal? Aí os peixes aguentam por um pouquinho mais de tempo. Minha princesa, paixão, paixão, agora tem um sorriso que o paixão ganha. Dá um saco aí pra mim embalar esses peixes, por favor. Para de olhar essa panela aí que não vai te adiantar muita coisa não. Fica olhando essa panela aí. Eu vou virar pra ele. Já tá bom pra virar? Já tá bom pra virar? Deixa eu ver. Deixa eu já mostrar aí, então. Antes de embalar o peixe. Ah, verdade. Já tá bom. Dá pra dar um tombo já. Parece que dá uma virada aí. Nossa, toda vez que você abre a panela desse jeito aí, o cheiro vem no nariz que dá mais fome. É, galera. Vamos embalar esse peixinho aqui e já vai parar pra almoçar. É, quebrou. Quebrou, esfarelou legal aí, mas não faz mal não. Não faz mal não. Caldo faz um pirão. Caldo faz um pirão? É. Eu vou até provar o sal pra ver como que tá. Prove, meu amor. E pra fazer o pirão não pode estar salgado, né? Nem sem sal. Pode dar bocada, vai. Não precisa soprar, não. Ah, tá. Divino. Tá bom? Que? No jeito pro pirão? No jeito. É isso aí, galera. Tá bom. Vamos ver se vai sair esse pirão mesmo, hein? Eu vou mostrar pra vocês. Se o paixão vai fazer o pirão tá só prometendo. Não, vou fazer. Vai? Tá bom. É isso aí. O dono das chilápias chegaram aí, meu querido. Tom Gomes, de Guarulhos. É isso aí, de Guarulhos. É isso aí, meu amigo Tom. Pessoal, vem retirar aqui alguns ovos galados. Buscar os peixes pra levar lá pra chácara dele. Em Guarulhos. Chácara? Gomes. Chácara Gomes, meu querido. Essa chácara lá é grande. Você falou que tem 8 mil metros. Temos 8 mil metros. Você também grava um pouquinho de conteúdo mostrando a chácara, né? Vamos lá. Chácara Gomes. Canal Chácara Gomes no YouTube. Canal Chácara Gomes no YouTube, pessoal. Já é cliente nosso, já veio aqui algumas vezes. Tá levando mais ovos galados aí. Levando um pouquinho de peixe. É isso aí, Tom. Que tudo dê certo lá, meu querido. Muito obrigado. Vou falar pra galera. Dá um pulinho lá e dá uma olhadinha como estão seus bichos. Fechou, pode ser? Pode sim, serão muito bem-vindos. Canal Chácara Gomes. Chácara Gomes lá em Guarulhos. Isso aí, galera. Um prazer estar aqui com você, Hamilton. Tamo junto. Parabéns pelas suas conquistas e muita vitória pra você e seu canal, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a disposição. Tamo junto. O Paulo tá indo pro Rio de Janeiro levando uns peixes aqui, ó. Ó, tamba. Levando tilápia lá pro Rio de Janeiro. Algumas horinhas aí. Você tá levando pra onde, Paulo? Pra Paraty. Paraty. Paraty, Rio de Janeiro, galera. Olha aí, ó. Esses peixes pra você colocar no seu lago, lá é o quê? Não, esse peixe aqui é pra um tio meu que tem um lago lá. Eu tô levando de presente pra ele. Presentão? Isso. E, qual o nome do tio? Roberto. Roberto Paraty, ó. Aí, seu Roberto. Seu Roberto Paraty. Olha esse peixão que o Paulo tá mandando pra você de presente, ó. Só peixe bonito, tambaqui, tilápia graúda. Tá, ó. Tudo lindinho lá. O lago é bom pra peixe lá, Paulo? Opa, o lago lá é imenso. É grande. Os peixes vão se acabar lá no lago. É isso aí, meu querido. Deus abençoe. Boa sorte lá. Boa viagem. Valeu. Obrigado aí, viu? Parabéns aí, ó. Indico. Valeu. Muito bom o trabalho deles. Deus abençoe, meu querido. Amém. Abraço. Olha aí, galera. Só lindeza, hein? Só tamba bonita, ó. Tamba bonita. A tilápia é tudo linda aí, ó. Se precisar, só chamar. Valeu, Paulo. Deus abençoe. Amém. 60 ovos galados separados aqui pra entrega. Ovos galados tá R$25, tá? Levar 60 ovos galados aí. Mó pergunte uma coisa, minhas crias. Mó pergunte uma coisa pra vocês. O que que vocês estão fazendo aí nesse balde? Não é um balde, é uma panela. A gente tá fazendo um bolo. Isso aí não é um balde, é uma panela. Sim. Fazendo um bolo. Sim. Bolo não é na forma? Sim. Tá bom, então entendi. Agora, Mó pergunte. Esse bolo aí não tá muito aguado, não? Não. Essa água vermelha que tá aqui, por um acaso isso aí é colorau? É. É. Um bolo de colorau aguado. Passa pra galera aqui. O que que é essa receita de vocês? Quais os ingredientes desse bolo? É folha, colorau e sabão. Hã? E sabão. Sabão? Sabão, não. Sabão? Um bolo de sabão com colorau? Não, não tem. Tem ou não tem sabão, Helena? Não tem. Conte pra mim o que aconteceu. Conte aqui. Sabão ou não tem, Helena? A Manoela usou todo sabão e eu tenho um pouquinho de sabão. A Manoela usou todo sabão. Olha, deixa a mãe de vocês pegar vocês usando sabão em pedra dela que vocês vão dançar. Olha. A Helena. Deu a ideia. A Helena deu a ideia. Depois ela falou pra eu colocar mais um pouquinho. Aí eu fui colocar mais um pouquinho. Ai, sem querer derrubou tudo. Nossa, um bolo de colorau de sabão. Tá, esses são os ingredientes. É só isso? Tem tanta coisa dentro? Não, ainda tem um pedacinho de castanha portuguesa. Hã. Flores. Nossa. Florau. Água. Bom demais, bom demais. Pergunte, quem vai comer esse bolo? A gente. A Coneca. Ah, não é vocês então? Ufa, ainda bem que eu pensei que eu ia ter que provar desse bolo. Ó, para de bagunça aí. Não se suje que a gente vai sair já já, tá? Ó, se você tá fazendo uma melequeira, vai sujar a roupa toda. Tá bom? Quando esse bolo estiver bem durinho, bem durinho, eu como um pedaço. Tá bom? Vai ter que ficar duro, hein? Se não ficar duro... A gente pode fazer a geladeira. Se não ficar duro, eu não vou comer, não. Não se suja. A gente vai fazer a geladeira. Tá bom, então. Não se suja, hein? Não faça bagunça. Não suje. Olha aqui. O que que fez na parede do vô? Vamos. Limpando, limpando, limpando. Pega a escova. Tira tudo. É o lindo. Foi a Helena que fez, não viu? Não tá saindo, né? Isso é tinta, meu Deus do céu. Nossa, cada coisa que vocês me aprontam. Isso é coisa de se fazer. Olha. Helena, vem aqui, Helena. Você que fez isso. Esfrega forte, Manu. Dá pra Helena esfregar um pouquinho, que é ela que fez. Vai, Helena. Vou buscar uma coca pra tirar. Você vai buscar o quê pra tirar? Sabão. Sabão. Sabão pra tirar. A gente vai buscar sabão pra brincar. Vai, esfrega forte. Não pode fazer isso. Ela fica em direção. Eu quero essa parede limpa do seu vô. Vai, busca o sabão. Ai, ai, ai. Esfrega até limpar. Eu vou brigar com a Helena. Eu também acho. Com as duas que eu vou falar que você deixou. Meu Deus do céu. Isso não vai. Tá bom? É o quê? Oxi. É. Vamos, esfrega. Meu Deus do céu. Tô vendo tudo. Vai, Helena. Esfregue. Você que fez. Pega a vassoura. Pega, Manu. Pra ela. Molha e esfrega. Molha. No balde. Molha no balde, amor. Helena. Esfregue tudo. Não suja. Não faça isso. É a mesma coisa de falar. Faça. Pode fazer. Faz mais. É a mesma coisa. Eu avisei. Óbvio que eu avisei, né? Que não é de se duvidar. Meu Deus. Não tá saindo. Meu Deus do céu. Nossa, velho. O que vocês fazem? Cada um aqui vocês. Meu Deus do céu. Cada um que vocês me fazem. A pronta. Olha. Tinta danada, velho. Dá pra pintar uma casa com a tinta dessa. O que é isso? Olha. Falo nada, hein? Falo nada. Vamos subir pra um sal. Vai. Vocês estão vendo aqui a minha mão? Quem tá fazendo o pirão sou eu, tá? Depois a dona Mayra aí, ó. Vai falar que foi ela que fez o pirão. O que você tá indecisa? Eu não sei se eu coloco essa com tempero ou se eu coloco sem tempero. Acho que eu vou colocar sem tempero. Pode ser, uai. Porque temperada já tem o tempero do... Ah, essa aí? Essa colocada grande? É. Essa aqui é farinha de milho. Ah, pode ser. Essa farinha de milho é de Minas, tá, pessoal? De Minas. É lá de Minas. Original, né, amor? É. Original lá de Minas, pessoal. Então vai, paixão. Minha mãe foi pra Minas e trouxe pra gente. Tá, ó. Vocês aí mexer, não é? Pra ver a quantidade certa. Aí, ó. Já demora um pouquinho mais pra desmanchar, né, amor? Mas fica gostoso, tá, galera? Farinha mineira. Farinha lá de Minas, pessoal. Fica um pirãozinho gostoso. Feito em Bandeira do Sul. Lá da Cidade da Mayra. Bandeira? É, da minha mãe. Cidade da mãe da Mayra. Bandeira do Sul. Isso aí, galera. Não é que vai ter pirão mesmo, hein? Servido, meus queridos. Vamos almoçar. Olha o que o paixão aprontou aqui pra gente hoje. Esse papá gostoso. Tá bom demais, né, Dona Helena? Bom demais, galera. Olha aqui, ó. O paixão preparou pra gente aqui, ó. Um pirãozinho. Não é que o pirão saiu mesmo? Não é que o pirão saiu? Um pirãozinho. Uma abóbora cozida aqui. Peixe. Uma cabecinha de peixe ali no meu prato, pessoal. Uma saladinha. Um arroz. Um feijão que não pode faltar. Vamos comer? Isso aí, galera. Servidos? Vou começar. Eu vou começar pelo pirãozinho. Olha aí. Coisa boa. Um peixinho, pessoal. Tá saboroso. Hum, peixe é bom demais, galera. Deixa aqui embaixo no comentário. Manda aí se você gosta de um peixinho. É bom peixe, Manu? Peixe é bom demais, galera. Comenta aí, deixa aquele like. Vamos comer, dá licença. Bom peixe a todos. Deus abençoe. Vamos lá. Chegando aqui na cooperativa, ó. Estamos carregando os produtos aí. Vou passar pra vocês o valor que tá, os insumos aí pra você também produzir a sua ração. Beleza? Passar o valor da soja, do fubá e do calcário calcítico, tá? Olha aí. Ó, pessoal. A gente tá levando aqui cinco fubá, beleza? O saco dele aqui é de 40 quilos, tá? O fubá tá saindo 71,50. Beleza, pessoal? 71,50 o fubá. Soja tá saindo a 155 reais, tá, galera? 155 reais o saco também com 40 quilos. Beleza? E o calcário calcítico, ele tá saindo a 27 reais. Beleza, pessoal? Isso aqui eles processam tudo aqui mesmo, tá? O local mais em conta que você vai encontrar a ração aqui na região, tá? O farelo de arroz, ó. Beleza? Esse aqui é o farelo de arroz. Ó, pra vocês que não conhecem, ó. O farelo de arroz é assim. Esse aqui é o farelo de arroz. Beleza? Aqui em Vargem Grande, pessoal. Cooperativa, a gente sempre vem retirar as coisinhas aqui, ó. Vargem Grande. Beleza? É isso aí. Carro carregado. Agora vamos acelerar. Hoje não tem expectativa de chuva. A gente não vai colocar lona. Beleza? Deixa eu voltar minhas coisas pra cá. E aí Tchau. Chegamos aqui na casa do pai da Mayra. Olha o pescador ali já aguardando nós. Ei, pescador, tudo certo? Vamos pegar uma jaca ali? Vamos ali buscar uma jaquinha? É isso aí. Vai, Helena, dá bem se eu vou. Vamos lá, paixão. Vamos lá, galera, buscar uma jaquinha ali. Os codornos chegaram 100%, os pintinhos também chegaram 100%. Ô, ô, senhor Antônio, tem pé de café ali? Não, muda, eu falo muda, muda. Muda, até muda tudo mais. Tá bonita? Será que dá compensa a gente separar umas pra levar, amor? Ah, outro dia, né? Outro dia a gente vem e separa. Vamos, senhor Zé. Vamos lá? Ah, é verdade, ó. A pitaia da dona Regina. A pitaia da mãe da Mayra. Ela vai ficar brava que eu mostrei a pitaia dela. Aí, ó. Primeira vez que dá, galera, ó. Quantos anos ela esperou essa pitaia aqui produzir? Sempre olhando pra essa pitaia. Minha pitaia não dá, minha pitaia não dá. Saiu a primeira pitaia e aí eu já falei pra ela, quando a primeira pitaia tiver madura, me chama pra comer. Vamos lá. O pai da Mayra mora aqui embaixo, pessoal, os açaí das mudas. Tá? Aqui mora o irmão da Mayra. E aqui em cima mora o tio da Mayra que deu a jaca pra gente. O tio Carmo. Não sei se ele vai querer aparecer no vídeo, né? Porque às vezes ele tem vergonha. Mas a jaca, vocês vão ver. A jaca tá bonita, pessoal. Jacão bonito, bonito, bonito. O seu Mauro, se eu não me engano. O irmão mais velho do seu Mauro, o pai da Mayra. Vamos lá. O Carmo é o mais velho? O Carmo é o mais velho. Mais velho, mas é tudo novo, pessoal. Tudo jovem, tudo pescador. Tio Carmo. Tudo bem, tio? Tudo bem. Tudo certo? Firme. Tem uma jaquinha pra nós aí? O Mauro falou? Ó, o pescador falou qual é o tamanho da jaca, pescador. Mostra aí. A jaca é assim, ó. Trinta quilos. Porque a jaca é grande, hein, tio? A jaca é grande. Vamos lá? Aí, pessoal, esse é o tio Carmo. É o irmão do seu Mauro, tio da Mayra. Vamos lá pegar a jaca ali, pessoal. Esse pé de jaca é velho, né, tio? Em 2007 começou a produzir ou você plantou? Não, em 2008 não. Aí nasceu. Aí, ó. Semente. Bom demais, pessoal. Tem um pé de jaca, a gente já comeu jaca daí. Ano passado a gente não buscou não. Esse ano a gente tá vindo buscar uma jaquinha aqui, ó. Ele jogou pra baixo e nasceu. Pra baixo da grota aí. A Helena tem um medo de cachorro. Por causa do outro. Acorda, amor. Pelo menos que acorda, amor. Vai derrubar, vai derrubar. Vai derrubar. Derruba ele, cachorro. Ai, 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 ai. Olha isso aí, pessoal. Olha isso aí, pessoal. Esse pé de jaca, por estar aqui, que não é a região própria de jaca e produzir jaca, bom demais. Mas mesmo que não produza jaca, igual dá na região, né, norte, nordeste, que dá muita jaca, uma, duas jaca que tira, né, tio? Já é felicidade, né? Já é felicidade, já. É isso aí. Quem vai subir? Não precisa subir, não. Não precisa subir, não? Não precisa subir, não. Tá louco pro seu Mauro subir ali? Eu sou o Mauro só pescador. Eu vou pegar. Eu vou pegar, tio. Olha só pra isso. Aí, galera. Não sabe se é o tamanho da bitela da jaca aqui. Nossa! Nossa, pescador. Olha a outra que caiu aqui no chão. Olha que dor. Olha o tamanho. Olha lá. Que dó, velho. Olha pra isso aqui, galera. Ah, vou ter que chamar o guincho pra tirar essa jaca daqui, uai. Tio do céu. Que jacão danado, velho. Aqui, galera. Só pra vocês verem. Olha aí, pessoal. Tá bonito essa jaca, hein? Olha aí, galera. Tá vendo, Mayra? Ô, pescador. Eu falei que era grande, olha aí, ó. Não tô mentindo. Olha o tamanho. Não é que o pescador falou que era grande, eu vou pegar. Não, tio. Eu seguro aqui. Eu corto e eu seguro ela, que ela é grande, é pesada. Pra ela não rolar, calma aí. Eu vou segurar. Calma aí, pessoal. Ô, Mayra, filma aqui pra mim. Filma aqui pra mim que eu pego ela. Filma aqui rapidinho. Tom. A Mayra vai filmar. Pode ser, pode ser, qualquer lugar. Vai. Pera aí, pera aí. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Deixa eu pegar esse negócio pra me derrubar aqui, velho. Segura firme. Calma aí, eu vou tirar teu chapéu, velho. Não, deixa eu ver, vai. Calma aí, tio. É grande, velho. Essa jaca... Vai ligar, cara? Mas eu não tenho nenhum bicho aqui. Calma aí. Tem boa jaca? Vai. Pode soltar. Abaixar um pouco. Tá aí. Tá aí. Eita, bichão. Olha aí, galera. Tamanho da bitela. Jacão bonito, hein? Tem a outra aí. Vai tirar a outra também? Não, vai. Olha. Pode levar as duas? É. Rapaz, vou comer jaca aqui, olha. Tamanho, galera. Isso aqui, ó. Não me engano, não. O tamanho da bicha. Tamanho da jaquinha. Grande, grande. A Mayra, você acaba de comer jaca. Mayra, Manu, que gosta. Vou pesar, bicho. Dá uns 30 quilos. Dá uns 30 quilos. Você vai levar outra, tio? Vou sair de chapa. Essa aqui é jaca. Só pra você, ó. Uma jaquinha dessa aqui no mercado, velho. Só pra você. Esse cara deve ter uns 40 conto. Não, no mercado não. Na rua, né? No mercado é mais caro. No mercado vem por quilo. É. Pode esquecer. Vamos subir? Vai. Vai rolar com essa jaca até lá embaixo. Eu vou buscar ela lá embaixo. Tá, né? Jaca bitela, bonita, hein? Que jaca bonita, velho. Isso é um filhotinho, tio. Vai dar uns 30 quilos. Nossa. Jaca boa. É duro, é mole, tio? Lembra? Não, acho que é mole. Nem sei. Já tá até rachando. Você é doido. Então, mãe da bitela, cadê, tio? É um filhote. Cadê, tio? Coloca aí. Aí, galera. Madurinha. Aqui é um filhote. É um filhotezinho. Já rachou aqui. Essa aqui nós vamos rachar ela hoje mesmo no dente. Linda, hein, tio? Obrigado, hein? Uma outra. Deus abençoe. Aí, galera. Pachão vai matar o desejo de jaca dela. Linda, hein? Cansou desse subir o morrinho. Deus abençoe. Bela jaca. O pezinho aí tá no capricho. Valeu. Falou. Aí. Ele queria solto. Vai falar, vem pra cá. Aí. E lindezas. E aí, meninas. E aí. Tudo bem com você? Olha que lindo. Esse é peito e esse é panko. Dá cor do meu pintinho. Dá cor do seu pintinho? Fofinhos? Esse fica solto aqui, ó. Olha lá, ó. Bonita? Filó, né? Dá cor da filó, né? Olha aqui, meu pai. Olha aqui, pai. Você tá style, hein, meu? Com o meu chapéu, hein? É isso aí, pessoal. Olha aí, as lindas cacatruzinhas, ó. Calopsitas, né? Calopsitas. Ih, agora fez confusão, porque eu não entendo nada de passarinho. Coloquei o negócio pra trazer, né? Ó. Aí, seu Zé Jacão. Aí, galera. Oi, tia. Travar pra não rolar pra cima das codornas. Ixi, a cola, o visgo. Mudou tudo aqui, ó. Olha, galera. Quem não conhece, eu vou mostrar aqui, tá? Essa cola se chama visgo, tá? É uma cola danada, galera, ó. Uma cola da boa mesmo. É o visgo, né? Deixa eu chamar cola, ó. Porque isso é uma cola grudenta. Dá pra colar papel? Cola tudo isso aqui, fi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sugestão de mensagem do meu amigo Valdely Dias, Curitiba, no Paraná. Muito obrigado, meu amigo Valdely. Sempre presente aqui no meu canal. Deus lhe abençoe. Seus meus queridos, manda pra gente a sua sugestão junto com o seu nome e a sua cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muita correria aí, pessoal. Buscamos uns uns... No vídeo de amanhã, nós vamos fazer 200 quilos de ração. Tá ótimo. Vai ficar pra um próximo vídeo. Hoje, quero agradecer, galera, a correria. Essa bela jaca que a gente conseguiu aí. Quem gosta de jaca aí? Você gosta aqui em casa? Quem gosta de jaca? Um. Dois. Helena não. Helena não. Você não gosta? Quem gosta de jaca aqui, pessoal, manda pra gente no comentário quem gosta de jaca. Que trem bom. Isso aqui é bom demais, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquela força pro canal descendo o dedo. No like. Mandando um comentário. Ativa o sininho, pessoal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.